Tá na hora de falar dos babados e boatos, vamos falar da vida alheia, vamos falar da vida dos outros, porque o povo fala da nossa vida, então tá na hora da gente falar da vida dos outros. E a gente já começa falando de quem, Simão? Hoje tá babadeira isso daqui, viu? A gente vai começar com a Duda Reis e o Nego do Borel. Ô, Fernando, a internet... Duda Reis? Duda Reis. É uma jovem atriz, digital influencer, modelo, muito bonita, aliás. Mas novinha, 18 anos, acabou de atingir aí a maioridade, menina bonita, que tá dando o que falar. Porque ela pegou o celularzinho dela, foi no Instagram dela e fez um tanto de story, de anteontem e ontem, pra cá. Falando por que que ela e o Nego do Borel romperam. E é babado atrás de babado. A hora que você vê um vídeo, você fica... Aí você vê o outro vídeo, você... Só emoção assistindo os stories da Duda Reis. Então, calma aí que você tá chegando agora. Aí, ó, na tela, essa é a Duda Reis, o Nego do Borel, aquele funkeiro, cantor que todo mundo conhece, faz o maior sucesso. E se você tá chegando agora, perdeu esse balai do gato aí, calma aí que eu vou te contextualizar. A Duda Reis, ela é ex-noiva do Nego do Borel. Ela resolveu desabafar sobre o relacionamento dela com o cantor nas redes sociais. A atriz diz que sua relação com o artista foi abusiva. Ela faz uma série de denúncias. No relato, ela conta que passou por muita coisa na vida a dois e, depois da separação do casal, saiu com feridas e traumas. Ela ainda se referiu ao cantor, né, o Nego do Borel, como o bom samaritano da rede social. Sobre a situação, ela afirma que isso não é nem 1% do que passou quando estavam juntos. Ela conta um tanto de coisa, Fernando, de vários tipos de violência. No tipo, ele invadiu o celular dela, isso é um tipo de violência. Ele filmava as conversas dela no WhatsApp com amigas. Ele grampeava, ele espionava. Isso, segundo ela, né, as coisas que ela citou no Instagram. Que ele fazia vídeos dela pedindo pra que ela, coagindo a Duda, pra que ela dissesse o que ele mandava. Do tipo, ele ligava o celular. Ai, mas você me ama. Mandava ela dizer que o amava. Ai, mas eu sou bonzinho pra você, não sou? E ela, sim, você é bonzinho pra mim. Segundo ela, esses vídeos eram tudo uma encenação. A Duda acusa o ex-noivo dizendo que ele tinha a cara de pau de chegar em casa e se deitar com ela, como se nada tivesse acontecido, mesmo após alguns episódios de agressão física. Ela diz o seguinte, passei muita coisa que vou poder testemunhar e usar de incentivo pra vocês. Se referindo às seguidoras, né? Do tipo, agressões verbais, chantagem emocionais. Sentia medo, medo pela minha vida e agora decidi botar a boca no trombone. Não dá pra ficar passando pano pra macho assim, porque a própria namorada será a próxima vítima e ponto final. Eles não mudam e nunca vão mudar, só mudam de presa. É o que ela tem dito desde anteontem até agora. Ontem, inclusive, ela usou o termo abusador e chegou a falar, depois de todos esses vídeos, Fernando, que ela foi, falou e gerou maior repercussão, maior converseiro nas redes sociais. Ontem, ela voltou a se pronunciar pra dizer que o Nego do Borel estava negociando com uma advogada, uma mulher que ia defendê-lo, e ela usou os termos. Ele vai fazer daqui a pouco a maior encenação, o maior circo aqui no Instagram, pra dizer que eu sou a maluca, porque é isso que os agressores fazem. Fazem as vítimas se sentirem pessoas doidas, né? E aí ela antecipou isso. Até o momento, o Nego do Borel não publicou nenhum vídeo, ele só publicou um texto dizendo que estava digerindo tudo isso, mas ele ainda não se pronunciou. Essa confusão toda ocorreu após os dois terem retornado de uma viagem que fizeram às Maldivas. Aliás, Maldivas é palco pra romance, pra viagem de casal, e aí eles foram só pra brigar. Aí tem um detalhe. Virou palco pra treta. Virou palco pra treta. Ela disse ontem, em um dos vídeos, que foi pra Maldivas com ele, numa tentativa de melhorar o relacionamento. Ok, e era um presente que ele tinha dado pra ela. Ok, voltaram, romperam, no momento que eles terminaram, sabe o que ele fez? Mandou a conta pra ela. Sério? Toma aqui, paga a viagem das Maldivas. A gente ri, mas é de nervoso. Meu Deus do céu. Bom, tudo isso porque depois de que a Duda descobriu várias traições do então noivo e passou a ficar ainda mais desconfiada dele. Na semana do Natal, na quarta-feira que antecedeu o Natal, Nego do Borel saiu de casa dizendo que ia gravar um programa. A Duda, então, quis que o cantor mandasse fotos pra ela pra comprovar que estava mesmo na gravação. Ele não gostou e disse que acertaria as contas com ela quando chegasse em casa. O termo acertar as contas deixou ela com medo. E aí ela saiu desesperada de casa apenas com a roupa do corpo e foi pedir socorro pros pais. Logo depois ligou pra Nego do Borel terminando o relacionamento. E é importante a gente lembrar, Fernando, que a Duda, no passado, chegou a ficar sem conversar com os pais e com a irmã dela e com alguns amigos. Porque a família foi percebendo que ela estava sendo vítima de um relacionamento abusivo. E, segundo ela, o Nego do Borel pediu que ela rompesse o contato com a família, senão ele era capaz de fazer algo muito pior com eles. Foi, então, uma ameaça. E, por isso, ela rompeu o contato com os familiares. E só agora pediu perdão e voltou a falar com a família. Porque foi quem? Foi quem a acolheu e quem tá protegendo ela do ex-noivo. Muito pano pra manga. O Nego do Borel ainda não se pronunciou. Ele deve, aí, nos próximos dias, nas redes sociais dele, falar alguma coisa, né? Porque ele precisa se defender também. Não vai só ficar escutando tudo. Muito sério. Sério, seríssimo. Acusações seríssimas de todo tipo de abuso, né? Porque o abuso, não apenas o abuso sexual, né? Existem vários tipos de abuso aí que ela tá... Ela tá acusando ele, né? Basta a gente ouvir agora o outro lado. O negro precisa se pronunciar. Mas, enfim, né? Você que tá vivendo um relacionamento abusivo aí, ou, de repente, tá sentindo o quê? O início do início do início do relacionamento abusivo. Porque o relacionamento abusivo, né, Tati? Ele não começa de uma hora pra outra, né? Ele vai aumentando os abusos, né? Até que chega o momento onde fica inviável manter o relacionamento, né? Então, às vésperas do relacionamento abusivo, então, bota a boca no outro amor. Ele faz que nem a nossa querida... Nossa querida influencer aí. A Duda Reis. A Duda Reis. Pois é. Nós vamos acompanhar de partilho e amanhã, se tiver alguma novidade, a gente traz algum desenrolar dessa história toda. De próximo, a gente tá trazendo agora outro desenrolar, que é da Marina Rui Barbosa, com o rompimento dela, que a gente falou ontem, né? Que terminou o casamento lá com o Alexandre Negrão. Ok. Tá triste, chorando na calçada. Isso é o que você pensa, meu amigo. Não? Não. Não? Fontes próximas à Marina adicionaram outros ingredientes nessa historinha aí, de que a distância tava sendo um empecilho pro casal. Ó, calma, que eu tenho detalhes desse babado. Circula por aí, no país chamado internet, que a crise no casamento da ruiva teria se instalado há muito tempo, no verão de 2019, quando você se lembra do Surubão de Noronha? É... Que rendeu muito assunto na internet. Surubão de Noronha? Isso, foi uma festa, né, no verão de 2019, que um monte de gente famosa, muitos casais famosos, foram pra Fernando de Noronha e lá rolou o chamado... Esse nome pegou na internet, né? Foi batizado na internet o Surubão de Noronha. E tornou-se conhecido do público, nesta ocasião, a separação do Zé Loreto e da Débora Nascimento, né? Aquele casal de ator. Foi revelado após o Surubão de Noronha. Em ambos os episódios, o nome da Marina Rui Barbosa estava presente, tanto no Surubão, quanto como pivô desse término de casamento aí do Zé Loreto com a Débora. A família do marido, a família Negrão, que é super discreta, não teria visto os escândalos com bons olhos. E testemunhas ligadas à Marina contam que, a partir dali, os familiares do empresário passaram a pressionar a relação que só desengatou ali. O casamento teria chegado ao fim há algum tempo. Não é de agora. O anúncio foi feito agora, mas o casamento já acabou há um tempo. A atriz teria até mesmo encontrado um novo aferro. E você aí, achando que ela estava de mal a pior, chorando, tomando todas. Não, não, meu querido. O deputado federal Guilherme Mussi, do PP de São Paulo, este homem que está aí na tela, para quem nos acompanha pela TVC, é o político de 38 anos, muito conhecido, muito badalado, conhecido entre os famosos, porque ele já foi até casado, sabe com quem? Quem? Rebeca Bravanel, herdeira de Silvio Santos. Ah, louco! Também namorou Carol Magalhães, que é neta do ex-senador Antônio Carlos Magalhães. A Marina e o Xande, né, esse ex-casal, eles eram amigos da família Mussi, e até a atriz teria sido madrinha de casamento do irmão do Guilherme. No ano passado, o Guilherme Mussi virou notícia pelas festas realizadas na mansão em que ele mora, numa nobre região ali de São Paulo, em plena pandemia. Os vizinhos dele chamaram a polícia para registrar vários boletins de ocorrência contra ele, porque era pandemia e ele estava fazendo festa. O caso foi parar na justiça, viu? A gente está falando, então, de um casamento que estava de mal a péssimo desde 2019, e de outro lado, um político badalado, galanzão, que só se relaciona com mulher bonita e famosa. E se isso vai dar namoro ou não, a gente tem que acompanhar as cenas do próximo capítulo. Pois é, nos próximos capítulos, a gente conta onde ele faz para conseguir esse gel aí, porque isso aqui é um cabelo, hein? É, isso é um laquê, é um belo laquê, né? Para fazer esse penteado, esse tupete aí, precisa de uma equipe, uma junta de profissionais do cabelo.